O tema principal é o mesmo do projeto de lei da responsabilidade fiscal do futebol que está pronto para votação no plenário da Câmara. Criar um programa de refinanciamento das dívidas dos clubes. Mas o governo editou a medida provisória que ganhou prioridade de votação e também emendas que nada tem a ver com o assunto. Desde o perdão de débitos da Cruz Vermelha no Brasil até a limitação de importação de armas de fogo. Quando vai fazer alguma coisa para o futebol, tentam colocar esse tanto de jabutir, né? Poxa, interferir na gestão dos clubes é o que essa medida provisória quer. De acordo com o governo, a dívida dos clubes chega a 4 bilhões de reais. Para ter direito à renegociação em 10 ou 17 anos, a MP exige contrapartidas dos times, como auditorias nas contas e regularidade nos pagamentos de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. O texto também proíbe o comprometimento de mais de 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige investimento mínimo nas categorias de base e no futebol feminino. Os representantes dos clubes foram unânimes. Não aceitam a proposta do executivo. Apesar de, aparentemente, num primeiro momento, visualizarmos essa salvação ao alderir e poder parcelar essas dívidas, a gente vê que, a curtíssimo prazo, as contrapartidas que são exigidas para que o clube faça essa adesão, elas são efetivamente impossíveis de serem cumpridas. Essa medida provisória que foi imposta aos clubes de futebol é uma barbaridade total. Nós não temos condições de aceitar de maneira nenhuma, porque simplesmente é fechar a porta do clube. O relator acredita que o texto original não vai passar no Congresso. Não é anistiar, é dar uma brandada para que os clubes, no primeiro período, possam se preparar e possam ter um planejamento a fim de que, passados dois, três anos, paguem integralmente. A comissão ainda vai receber o Bom Senso Futebol Clube. O movimento de jogadores é favorável à medida provisória 671. A audiência está marcada para o dia 19 deste mês. E nesta quarta-feira, os parlamentares ouvem representantes do futebol feminino e de clubes que disputam as séries B e C do campeonato.